Música Vejo nos jornais a violência Notícias que abalam o mundo inteiro Vamos mergulhar na mesma onda de amor Caminhar e unir as forças do momento Como pode alguém tirar da vida Destruindo o verde do planeta Vamos dar as mãos com o nosso canto e alertar Pra que tomem providência Pra que tomem consciência Pelo menos pra escutar a nossa voz Toma, toma a paixônia Deixa o índio correr livre pela mata Toma, toma a paixônia Deixa o índio correr livre pela mata E assim Toma, toma a paixônia Toma, toma a paixônia Imposível perder a maldade dessa gente Que polui, destrói e mata sem pensar Nós queremos existir Precisamos respirar Precisamos respirar Precisamos respirar Deixa o coração do mundo no lugar Toma, toma a paixônia Toma, toma a paixônia Deixa o índio correr livre pela mata Toma, toma a paixônia Toma, toma a paixônia Deixa o índio correr livre pela mata Toma, toma a paixônia Toma, toma a paixônia Deixa o índio correr livre pela mata Toma, toma a paixônia Amar, amar, sonhar Deixa o riso poder livre pela mata Amar, amar, sonhar Deixa o bicho beber água no dia Amar, amar, sonhar Amar, amar, sonhar Deixa o coração no mundo Deixa o coração no mundo Deixa o coração no mundo no lugar No lugar